Penúltima rodada do Campeonato Brasileiro de 2022 e o Fluminense recebe o Goiás na sua última partida no Maracanã, The Last Dance, no Maracanã do Fluminense, em 2022. Tudo que você precisa saber sobre essa partida, para que ela serve, o que ela vale, já que o Fluminense já está garantido na Libertadores de 2023, direto na fase de grupos, você vai descobrir aqui nesse vídeo de pré-jogo. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Você não se esquece de se inscrever aqui embaixo e de dar o like aqui para dar uma moral no vídeo. Eu prometi que teria capinhas da GolCase nesse vídeo aqui, né? Quem viu o vídeo de Nogiro de Notícias ontem descobriu isso. Eu prometi que teria capinhas da GolCase, ó. Ontem eu mostrei essa daqui do Fluminense Vai Jogar e, ó, essa daqui vale demais para o dia de hoje, tá? É a capinha que você tem que usar hoje. Mas tem capinha da seleção brasileira? Dá para você personalizar. Ó, Raiz Tricolor, camisa 10. É, tem capinha aqui, ó, da camisa branca do Fluminense. Essa aqui eu não usei ainda. Mas tem, ó, capinha da camisa atual. Três cores que traduzem tradição. Tem capinha... Ai, da camisa de 2012. Já tem capinha pra caramba. Você pode escanear o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Ou pode também clicar lá aqui embaixo no link que está na descrição para poder fazer o acesso lá na GolCase e utilizar o cupom Raiz Tricolor para você ganhar mais desconto do que eles já dão. Porque eles têm aquela promoção lá. E nesse novembro, aproveita que a promoção está no site inteiro. Todo o site, se você comprar dois itens, ele te manda o terceiro e o quarto na faixa de graça. Exatamente. Comprou dois, leve quatro no site todo. E você ainda bota o cupom Raiz Tricolor que esse preço ainda diminui mais, tá? É mais desconto. O link está aqui embaixo na descrição. Bem, como eu falei, hoje tem Fluminense e Goiás, né? Sete horas da noite. Jogo no Premiere, né? Jogos de transmissão exclusiva do Premiere e aqui do Raiz Tricolor. Te aguardo no Maracanã. Não vai para o Maracanã, não é um dos mais de 30 mil já confirmados que devem chegar a 40 mil. Então acompanha aqui no Raiz Tricolor com a gente. Estaremos ao vivo diretamente do Maracanã antes da partida. E durante a partida também se pode acompanhar a transmissão aqui do Raiz Tricolor. Esse é o jogo de número 63 entre Fluminense e Goiás. Fão 28 vitórias nossas, 15 empates e 19 vitórias deles. Bastante superioridade do Fluminense. Tem sido um confronto de muitos gols. Nos últimos quatro jogos entre Fluminense e Goiás são 2-3 a 0. Um para eles, um para a gente. 4 a 2 para a gente e 3 a 2 para a gente. Então assim, é um jogo que... Se você quiser ir lá na 1xbet, que o link está aqui embaixo na descrição, né? O link da Goal Case está aqui na descrição. Dá 1xbet também, mas tem no primeiro comentário aí. Para poder apostar nesse jogo, eu te confesso que é uma boa, tá? É interessante você ir lá apostar e de repente mais de 2,5, está pagando bem. Ou até mesmo mais de 1,5 se quiser se resguardar um pouquinho. Enfim, vai lá. O link está aqui embaixo na descrição. E pode apostar também no vencedor da partida, né? O Fluminense não paga tão, tão bem porque é favorito, né? Não recomendaria você apostar somente na vitória do Fluminense seco lá contra o Goiás porque está pagando 1,34. Mas de repente colocar, como eu falei, o total de gols ou colocar ali o Fluminense abrindo o placar. O Fluminense normalmente, apesar de ser um time que vem sofrendo o primeiro gol, é um time que começa muito em cima do adversário. Talvez seja interessante. Use o link que está aqui embaixo na descrição para poder colocar isso. Agora eu vou te falar o seguinte, tá? Motivos pelos quais você precisa dar real importância para esse jogo. Por que esse jogo ainda vale alguma coisa? É certo, né? A gente já garantiu a vaga na Libertadores direto. O que está valendo esse jogo? Vale para a gente garantir o terceiro lugar. O Fluminense hoje inicia a rodada em terceiro no Brasileirão. Pode ser ultrapassado pelo Corinthians. Pode ser ultrapassado pelo Flamengo. Os dois ainda jogam também na rodada. O Flamengo vai visitar o Juventude Lanterna e já abandonou o Brasileirão. O Flamengo também meio que já abandonou o Brasileirão. E o Corinthians vai visitar o Coritiba, que é outro time também que deu uma largada no Brasileirão já. Então, esses dois times podem passar o Fluminense. Então, o Fluminense precisa ganhar para garantir esse terceiro lugar e ainda continuar sonhando com o segundo lugar. Precisa vencer os dois jogos que faltam em torcer para o Inter perder para o Palmeiras na última rodada. Vale pela despedida de um ano onde a gente voltou a ser campeão. Ah, mas é o Campeonato Carioca. Tá, meu amigo, mas a gente não ganhava nem o Carioca há 10 anos. Então, é um ano em que a gente volta a conquistar taça, volta a figurar entre os principais times do país. A gente volta a figurar no Top 4, seja de Brasileirão, seja de Copa do Brasil, e disputando, e fazendo jogos duros, e jogando, enfim, e nos portando como um time gigante. Acho que vale essa despedida desse ano. Vale para fechar um ano onde a gente voltou a tomar as arquibancadas, conseguindo os públicos acima de 40 mil, inclusive, o de hoje também deve ser. Acho que é festejar a arquibancada na arquibancada, também é algo muito legal que a gente pode comemorar nesse jogo contra o Goiás. Vale para a gente gritar o nome de Fernando Diniz, que fez essa temporada ótima, uma temporada boa, ótima de resultados, chame como quiser, se transformar em melhor ainda com o futebol. Não foi só um futebol de vistoso, sem desempenho e sem qualidade, mas foi um futebol interessante de Fernando Diniz, e a relação que ele tem com a torcida, ele merece esse calor da arquibancada nesse jogo contra o Goiás. E, claro, vale para fechar o ano em casa com vitória. A gente fez isso em 2020 e em 2021, sem a oportunidade de festejar naquele jogo contra o Fortaleza, e em 2021, naquela festa bonita do 3x0 com a Chapecoense, mas com um gostinho amargo pelo gol do Red Bull Breventino no último minuto. Que dessa vez, em 2022, seja uma festa só de alegria e sem gostinho amargo no final. Agora, como fazer isso? Você vai entender agora no Bola em Campo. Bem, novidades na escalação? Talvez sim, talvez não. Rimou até, né? Fluminense pode vir com novidades com o Alexander na lateral esquerda, é a única provável mudança, né, do time. Porque o resto, o time segue o mesmo, não tem muito porquê também Fernando Diniz fazer muitas alterações. Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, Manuel e Nino na zaga, com a lateral esquerda com o Alexander. André e Martinelli como volantes, Iago Felipe, John Arias, Paulo Henrique Ganso e Germancano. Esse é o provável time. Na lateral esquerda, a disputa de posição entre o Alexander, que eu citei, e o Cristiano, tá? É, assim, Cristiano ser barrado de novo pelo Alexander, apesar de ser algo que faz sentido e de que é de fato merecido, né, não pelo que o Alexander fez tenha sido genial e tal, não, ele entrou o jogo bem, foi seguro num jogo. Mas porque o Cristiano não fez em nenhum momento por merecer ter a sequência, né? Eu, no último pré-jogo, eu bati na tecla aqui e falei que ele merecia ter a sequência nessa reta final, muito mais pelo desempenho dos outros. Pineda tá já com os dois pés foras do Fluminense e o Caio Paulista teve sequência o ano inteiro. Então eu queria terminar o ano, pelo menos, vendo o Cristiano, ao invés de ficar revendo o Caio Paulista. Surgiu o Alexander? Testa ele lá. Ah, Gabriel, mas ele é... Tem vídeo aqui no canal falando sobre isso e destacando como que eu acho importante, realmente, ele ser utilizado aonde tiver espaço nesse momento. E garantir a sua vaga no time titular. Enfim, vamos ver. Até pra gente ter tempo também pra ver o Alexander. E é importante a gente lembrar, tá? Aqui no Raiz Tricolor a gente lembra isso no momento bom e no momento ruim. Ele é um jogador em formação. Valorizar a base é ter calma. Não é tornar o Alexander já o melhor lateral esquerdo que era pra ter ido pra Copa. E não é, se ele fizer uma partida ruim, tratar como um lixo e dizer que ele só serve como volante. Não, não. Tem que ter calma e entender que tem um time do outro lado, tem a pressão da torcida, tem a cabeça do jogador no dia, tem um milhão de coisas que são variáveis que não sejam só a qualidade de um jogador pra um jogo só, beleza? Das outras posições, acho que vale a gente destacar o poder ofensivo de Cano, a gente esperar que ele vai fazer mais um gol, as partidas de John Ayres, mas dentro do que é o time do Fluminense, você meio que já manja, né? Tudo que a gente sabe fazer. Sobre o Goiás, vale destacar um duelo individual, né? O Germancano tem 24 gols, Pedro Raul tem 19, e são os dois jogadores que podem terminar o ano aí como artilheiro. O Caleri tem uma chance também, mas enfim, se tem mais um jogo pra poder tirar seis gols de vantagem, não vai tirar, né? O Pedro Raul já é difícil, quanto mais esse. Então, assim, nesse caso, tem essa graça aí, pelo menos, entre Germancano e Pedro Raul, apesar de, obviamente, o Fluminense ter muito favoritismo nessa artilharia. Agora, sobre o Goiás em si, eles não têm muito ali o que fazer, não, né? Porque eles têm 46 pontos, eles estão cinco à frente do Coritiba, que é quem pode tirar a vaga na Sul-Americana deles, ou seja, eles não vão, provavelmente não vão ser ultrapassados pelo time alviverde do Paraná, ou seja, a vaga na Sul-Americana tá praticamente garantida, e olhando pra cima também, eles não vislumbram nada de muita, de ser factível, ultrapassagem, já que a zona da Libertadores tá também a seis pontos, que é o Atlético Mineiro, então eles não passam, né, também. Então, o Goiás tá naquele banho-maria e vai valorizar muito mais, obviamente, esse jogo pela exposição e etc, e pelo desejo de continuar no clube, do que necessariamente pelo desespero da tabela. Esse final de Brasileirão ficou, né, se você olhar ali, na verdade, o rebaixamento deve ser decidido nessa quarta-feira, com o Atlético-Guaniense-Ceará caindo, né, Cuiabá só depende de uma vitória, até uma derrota do Cuiabá pode nem valer de nada nessa quinta-feira, porque Ceará e o Atlético-Guaniense precisam ganhar os seus jogos, e da Libertadores vai ficar só aberta ali a questão de vaga na Libertadores, com o Atlético-Paranense, América Mineiro, Atlético Mineiro, São Paulo, Botafogo, Fortaleza, ainda com chances de classificação, né, deve ficar aí três vagas entre esses seis times. De resto, tudo decidido no Brasileirão com antecedência. Eu acabei não falando, mas é importante, tá? Pendurados, jogadores que se tomarem um cartão amarelo não viajarão para Bragança Paulista para encerrar o Brasileirão no próximo final de semana. Do time titular, Fábio, John Arias, Paulo Henrique Ganso, Iago Felipe e Germancano, ou seja, é o goleiro e os quatro jogadores mais ofensivos do Fluminense. Jogadores que têm um cartão amarelo e que não tomarão... Aliás, a gente só tem que ficar de olho se eles tomarem cartão amarelo hoje e no domingo, esses importam muito pouco, né? Então, não adianta, não tem mais por que falar. Agora, tem jogadores que têm dois amarelos e estão no banco. O Ellington, David Braz, David Duarte, William Bigode e Matheus Martins são cinco jogadores que não são titulares do Fluminense, mas que se tomarem cartão amarelo também não viajam para Bragança Paulista. São dez jogadores pendurados, né? Vai ter de jogador forçando amarelo aí para não fazer uma viagenzinha final de semana, meu amigo. Arbitragem. Da partida. Tomara que isso não aconteça, né? É, vale grana o Fluminense em segundo lugar. Tragem da partida de Paulo César Zanovelli. Só apitou dois jogos do Fluminense. Um deles foi nesse Brasileirão. Fluminense 1, Coritiba 2. Arbitragem normal. Lá também apitou, ano passado, o Atlético-NNC 1, Fluminense 0. Lá no Antônio Ascioli, também não foi uma arbitragem, assim, destacado. Enfim, conheço pouco. Não é um árbitro que ainda chama... Aptou muita série B e jogos B nesse Brasileirão. Nesse jogo, por exemplo, de hoje é um jogo B, né? Ninguém está nem aí, além de ser a gente e os torcedores do Goiás para essa partida. Então ele apitou muitos jogos assim também. No VAR, Daiane Caroline Muniz, outra vez, gosto. É uma boa árbitra do VAR. Tranquila, calma, sem desespero, que normalmente toma atitudes aos quais eu concordo. Como eu falei, hoje tem transmissão do Rádio Tecolô, direto do Maracanã, e esse domingo também, tá? Tem transmissão lá direto de Bragança Paulista. Então, vem aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho para você ser avisado sobre essa transmissão. Tamo junto, até a próxima. Valeu!